Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês organizando os meus produtos de cabelo. Como vocês sabem, eu comprei algumas coisinhas na Black Friday, então eu vou me desfazer de alguns produtos, né, alguns eu vou desapegar em um sorteio aqui no canal, outros eu vou dar pra minha sobra, que é a próxima pessoa da lista aí pra ganhar os produtos que eu vou desapegando. Porque como vocês sabem, eu comprei algumas coisas na Black Friday, então eu preciso abrir espaço aí pra esses novos produtos pra que eu não tenha que aumentar ainda mais o tamanho, eu vou achar outro espaço pra armazenar mais produto. Porque como o espaço que eu já tenho, eu já não consigo dar conta de testar todos os produtos, aí que eu vou acumular produto e essa não é a intenção. Então assim, o armário aqui do banheiro é esse aqui, aqui no banheiro eu guardo meus shampoos e condicionadores, esse armário eu já arrumei e deixei pronto, então eu vou só mostrar pra vocês como que ficou a organização, né, qual espaço ficou aí pros novos produtos e a gente vai passar então pro armário que eu guardo meus produtos de tratamento, que é realmente o foco do vídeo, né, que é onde tem aí a maioria dos produtos que eu realmente adquiro pra testar e trazer resenha pra vocês. E antes de começar o vídeo, já vou pedindo pra tu deixar aquele joinha maroto, né, se tu gosta da ideia desse vídeo, teu joinha ajuda demais no crescimento do canal, porque o YouTube entende, né, que o vídeo é relevante e passa a divulgar aí pra outras pessoas. E se tu é novo, né, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se pra receber os outros materiais que serão postados aqui no canal, bora lá pro vídeo. Então, gente, o armário aqui do banheiro ficou mais ou menos dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês. Lá em cima tem uma prateleira, é, eu não guardo coisa pra cabelo lá, eu guardo sabonete, escova, né, berbeador, essas coisas. Aqui na segunda prateleira ficaram, então, alguns shampoos e condicionadores e aqui na outra, né, mais alguns shampoos, então abriu um espacinho aqui e o Daniel tem esse aqui, ó. Eu com tudo isso abrindo espaço pra botar mais shampoo, mais condicionador e o Daniel se vira com esse shampoo pra barba aqui e um sabonete pra lavar o corpo e tá tudo certo. Mas, enfim, foi essa organização que eu fiz, esses produtos que eu mantive, então, pra continuar utilizando e agora a gente vai passar ali pros produtos, né, que eu guardo no meu armário. Então, galera, eu peguei todos os tratamentos que eu tinha espalhado aí pela casa e botei tudo aqui, né, nessa mesinha improvisada que eu fiz, que é onde eu gravo meus vídeos, vou comprar uma mesinha nova, que é um balcão de cozinha que eu botei uns MDFs aqui por cima, né, pra fazer a minha escrivaninha, digamos assim. Mas, enfim, aqui estão os produtos que estavam espalhados pela casa, vou mostrar aqui o meu armário pra vocês, o meu armário é esse, né, já trouxe vídeo aqui pra vocês, tem uma, duas, três, quatro prateleiras, tem a quinta, mas lá em cima eu não guardo nada de produto, é só algumas caixas, né, de lente, câmera, perfume e tudo mais, e aqui na parte, né, na primeira prateleira eu guardo os meus livings, olhos finalizadores, aqui embaixo máscara de tratamento, máscara de tratamento, máscara de tratamento, e aqui tem algumas outras máscaras de tratamento, então. Sempre que eu posso, eu tô tentando desapegar de produto pra não ficar com muita coisa, mesmo porque eu não consigo utilizar tudo. Então, é uma coisa que eu faço rotineiramente, pelo menos umas três vezes no ano, pra não ficar tanto produto acumulado, e hoje, então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa organização. Então, gente, aqui no armário, na prateleira de cima, eu guardo meus livings e olhos finalizadores, né, como eu falei pra vocês, e eu gosto de guardar, né, armazenar do maior para o menor, maior eu coloco atrás, os menores eu vou colocando na frente, pra ficar mais fácil de eu conseguir visualizar o produto e ver qual que eu vou querer utilizar. Então, eu também gosto de botar nessa ordem aqui, ó, o maior para o menor, da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, e de trás pra frente também. Então, eu vou organizando aqui. Acho que esse aqui é um pouco mais gordinho. Creme de pentear, vou deixando aqui separadinho, que é uma coisa que eu utilizo com menos frequência. Tem living que eu sei que eu tenho, mas eu não tô encontrando aqui, então, depois se eu encontro, eu só coloco na ordem, acho um lugarzinho pra ele. Essa água lamelada red, que não é um living, mas eu vou colocar aqui porque eu utilizo poucas vezes também, só quando eu preciso acidificar o cabelo. Daí, eu coloco ela também na parte dos finalizadores. Deixa eu achar um lugarzinho pra ela aqui. Nessa parte, eu também guardo as máscaras pequenas, tá? Tipo, essas duas aqui, que é a Lux Creations da Amand, que eu trouxe testando e falando pra vocês, e a Color Therapy da Joico. Eu tenho três dessa embalagem aqui, duas eu vou ficar, e uma eu vou deixar pro nosso desapego aqui do canal. Então, eu vou colocar aqui, porque eu ainda tenho um pouco da outra de 150ml que eu tinha comprado. Nessa parte, eu também guardo os produtos fracionados, tá? Eu tenho aqui o CPR da Sense Science, que eu comprei com a Patrícia. Na primeira vez, eu comprei com a Patrícia, a segunda vez ela me deu. Então, eu boto aqui, que é um tratamento maravilhoso. Gente, isso aqui é maravilhoso, depois de umas mechas, acho que vale mega pena o investimento. Traz um resultado incrível, realmente, pros fios. Então, vai ficar mais ou menos assim, agora eu vou começar a colocar os olhos. Tem esse outro living aqui, que é um fluido protetor, que a gente usa no verão, né, pra proteger contra os raios solares. Que ele eu também uso pouco, então ele tem que ficar na parte de trás. Os produtos que eu uso menos, eu sempre deixo na parte de trás, ou então os que são maiores e fáceis de pegar. Vou achar um lugarzinho aqui pra ele também. Acho que eu vou fazer diferente. Vou botar os tratamentos aqui. E os livings pra esse outro lado. Tem esse intensa hidrator aqui também da Joico. Meus tônicos também eu vou guardar aqui, que são da linha Long Hair da Estronda, tá? Tem um pouquinho do de 30ml, que foi o primeiro que eu utilizei. E tem esse aqui de 60ml, que eu venho utilizando agora no meu cabelo, né, no meu couro cabeludo. Então, eles eu vou deixar aqui no cantinho pra fechar a parte dos livings. Agora, então, eu vou começar a colocar os olhos que eu tenho aqui comigo. E não tem muita, muita ordem. É só tentar armazenar, né, aconchegar todos aqui direitinho. Esse aqui é novo, que eu comprei agora na Black Friday, né, da Kerastase, que eu lixi último e muitas pessoas falam super bem. Meu óleo de argã e coco do Avon, do ladinho dele. Eu tenho o de argã e camélia, mas eu levo ele na minha bolsa. Que eu uso ele no meu dia a dia, então ele não vai ficar aqui. Eu comprei uma... A minha sogra me deu o maior dele. Tem aqui esse da Balai, que eu amo. Esse aqui tá no finalzinho do Avon, né, que é um óleo cauterizador. Ele é muito bom pra cabelo descolorido. Tem esse aqui pra ponta dupla, que é um selador de pontas, né. Meu elixir da Amandie. Nossa, ficou bastante cheio aqui. Tem mais coisa ainda pra chegar. Não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho esse finalizador também, da Weed Care, que quem me deu foi a Marília, ela é uma inscrita do canal. E eu vou deixar ele por enquanto aqui. À medida que as outras coisas forem chegando, eu vou vendo o que eu vou fazer, gente. Porque tá apertadinho o espaço. Talvez eu tire esses produtos menores e coloque lá em cima, pra deixar aqui somente os finalizadores e os leave-ins. E é isso, galera. A princípio, a primeira prateleira vai ficar assim, dessa forma que vocês estão vendo. Se eu mudar mais alguma coisa até terminar de arrumar o estante, eu mostro pra vocês aí no final do vídeo. Agora vamos pra segunda prateleira, que geralmente é onde eu guardo os tratamentos nacionais. Então, vamos organizar, porque tá tudo fora do lugar. Então, é isso, gente. Gente, estamos aqui na segunda prateleira, né? Tá vazia, tirei todos os produtos. E eu vou colocar, então, os produtos nacionais aqui. Preferência produtos nacionais. E eu sempre vou separando por marca, né? Deixo tudo da Amand junto, tudo da Lola junto e assim por diante. Então, eu vou começar com os produtos da Amand. Tem aqui a máscara Olhos Marroquinos, Olhos Egípcios e tem Olhos Indianos em algum lugar. Gente, não encontrei Olhos Indianos, então talvez eu já tenha até dado ela e tinha esquecido. Porque não tá por aqui. Se eu achar depois, eu vou colocando. Mas, enfim, tem aqui a Marula, que é maravilhosa. Máscara Nutri Reparadora. Tem a Redecifica em Corpa, que é uma máscara hidrorreparadora. E tem a Hair Dry, que é uma máscara nutrireparadora também muito boa. E é isso aí. Agora eu vou passar pros produtos do Boticário, né? Tem a máscara aqui Juventude dos Fios, que é uma hidrorreparação muito boa também. Tem essa aqui que eu vou deixar na frente. Vou deixar bem em cima, porque eu vou utilizá-la. Temos também aqui a Fonte da Nutrição, que eu amo, né? Não consigo me desfazer, inclusive tenho que comprar outra. Tem o Escudo de Força, que eu também amo, que é uma máscara perfeita, maravilhosa. E tem essa aqui de Reconstrução, a SOS, que eu vou trazer resenha pra vocês. O spray dela ficou lá em cima. Vai sair resenha em breve. Eu tento não fazer píbia muito alta, pra não correr risco de cair os produtos. Eu tenho medo. Ainda que esses do Boticário aqui dá pra segurar direitinho, eu acho. Eu acho que não. É muito deslizante, então a probabilidade é do produto cair com mais facilidade. Outra marca que eu vou colocar aqui também vai ser a Lola Cosmetics, tá? Vou botar de vidro ali pra trás. Que é a xalate, manteiga de mate e leite vegetal, que é muito boa. E eu vou botar ela pra trás porque ela tem mais risco de facilidade de quebrar. Vou colocar a morte súbita aqui. E aqui eu vou empilhando, ó. Lise Leve & Solta, versão antiga. Tem também a Dream Cream, versão nova. Que eu vou botar aqui em cima, a tarja preta também da Lola. Argan Oil, da Lola Cosmetics, que eu amo, a versão antiga. Tem as duas máscaras aqui. A Samba Lanço, que eu já trouxe resenha pra vocês. Os produtos da Lola são mais fáceis de armazenar, porque as tampas têm esse relevinho. Então, protege, né? Faz com que o produto não tenha facilidade de escorregar. Então, eu vou armazenando bem tranquilamente. Como eu vou ficar só com o tratamento da Eudora, eu vou colocar ele aqui em cima pra preencher esse espaço, tá? A outra máscara, que é a Nutri Diamond, ela vai pra desapego aqui no canal, juntamente com alguns outros itens da linha. Então, ela vai sair. Essa máscara aqui da Ienza, eu vou deixar, gente, porque eu preciso testar essa máscara. Nossa, tem um ano que eu tenho que testar essa máscara e nunca consegui. E como eu não conheço muito os produtos da marca, eu vou ter que deixar aí pra ver se eu consigo testar. Tem essa máscara aqui também, da Pantene, de bambu, que eu tenho que testar pra trazer resenha pro canal, que eu também comprei já faz um tempinho e não consegui testar. Da Natura, eu vou conseguir, então, manter só pra cabelos secos, tá? Que é uma máscara atrativa muito boa. E também o kit do Prime Reconstrutor. Deixa eu achar aqui o outro, tá? Que são esses dois aqui. Vou deixar os dois aqui juntinhos. Essas outras máscaras que eu tenho, que é a Patauá e a Murumuru, já são bem antigas. Elas têm pouca quantidade, então eu não vou desapegar delas em sorteio. Essas eu vou dar pra minha sogra, porque eu não gosto de sortear, né, poucos produtos. Aqui tá de Patauá e aqui tá de Murumuru, então como tem pouca quantidade, eu dou, né, esses produtos assim pra minha sogra, pra não ter que desapegar de produto com pouca quantidade, que eu não gosto muito. Geralmente eu gosto de desapegar de produtos aqui em sorteio. Quando tem mais quantidade, dá realmente pro sorteado utilizar mais vezes. Essas máscaras, gente, são maravilhosas. Eu realmente vou me desfazer, porque tá perto do prazo de validade. Então, pra não vencer, a gente desapega, né, porque não dá pra estragar produto. Aqui eu vou colocar também essa aqui da Inoar, que é a Speed Blonde. É uma máscara pra matizar os fios. Eu gosto de utilizar, então falta pouco. Eu vou deixar ela aqui, porque eu vou utilizar em breve e ela já tá pra terminar. Vou deixar também ao longo dos sonhos da Euseve, que é uma máscara que eu adoro. Todo mundo sabe que é a minha cara esse tratamento. E vou deixar também essa máscara aqui, que é nova, tá? Que é a Mais Brilho, da Biostratos, que eu tenho que testar pra trazer resenha pra vocês. É uma máscara nutritiva, tá? Bem pesada, bem concentrada. Deixou meu cabelo pesadinho, é a primeira vez que eu utilizei. Então, vou deixar aqui pra utilizar também. E é isso, gente. A segunda prateleira, a princípio, vai ficar assim, né, porque eu acho que não dá pra colocar mais coisas, senão vai ficar muito abarrotado e corre risco de cair e quebrar meus produtos. Isso não pode acontecer. Vou tentar, então, organizar a segunda prateleira. Não sei se vai caber tudo arrumadinho direitinho, mas vamos, né, organizando e ver qual que vai ser o resultado. Então, galera, agora a gente tá na terceira prateleira. E aqui eu vou tentar organizar os produtos importados, né, vamos ver como é que vai ficar esse negócio. E tem nacional também que vai ficar nessa prateleira, enfim. Não sei se vai caber tudo, mas vamos dar um jeito. E eu vou começar, então, guardando essas máscaras maiores, tá? Eu gosto de colocá-las aqui na parte de trás. Deixa eu ver. Essa aqui também. Aqui eu não vou deixando muito por marca, porque eu vou mais por tamanho. Acho que essas são as maiores importadas, assim, nesse formato, né, de potinho que eu tenho. Vou passar, então, pras menores aqui da L'Oreal também. Ficou essa aqui da Raskia de nacional, então eu vou colocá-la aqui no cantinho, porque ela também é um pote grande. E vou botar as da Estronda Cosméticos aqui também. No momento eu tenho essas três e coube certinho aqui, então. Tem uma morocanóide de hidratação intensa, que é uma máscara que eu venho amando utilizar no meu cabelo, tá? Eu utilizava ela antigamente e não gostava. Então, tudo depende realmente de como tá o cabelo, o estado do cabelo. Embora o meu cabelo também tivesse danificado, mas agora ela vem se comportando muito bem. Coisa que antes eu achava uma máscara bem comum. Vou colocar ela aqui em cima. As máscaras da Kerastase também vou colocar aqui. A minha terapista já acabou, então estou à procura de outra, né, promoção aí pra comprar. Porque o lixar é cara. E nem Restore Intense Fida Sense Science. Temos também aqui a Peck Revitalux da Joico, que eu vou deixar aqui. E vou colocar as de bisnaga, né. Vou colocando aqui, de forma aleatória. Tem essa aqui da Redken, que eu vou deixar aqui, que vai sair resenha pra vocês. Essas aqui da Joico. E agora estamos na última prateleira, né, gente. Eu tenho algumas coisas aqui, eu vou deixar mais ou menos do jeito que está. Vou só organizando, só pra ajustar aqui direitinho. Tem mais coisa, mais caixa ali atrás. Caixa. Então, galera, aqui eu já dei mais ou menos uma organizada. É onde eu guardo minhas máscaras de quilão pra fazer co-wash, né. Então tem essas aqui da Scala. Tem uma que eu acho que está no banheiro, que eu utilizo. Eu fico sempre utilizando, daí eu deixo lá. Tem meu descolorante, né, da Schwarzkopf. Essa embalagem que está vazia, que é do pó. Eu tenho só a emulsão, então, né, vamos deixar a embalagem fora. Tenho essa emulsão aqui também da Truss, que é de seis volumes, que é pra quando eu vou tonalizar o cabelo. Aqui eu tenho, né, dois corretores e alguns tonalizantes que eu utilizo pra fazer minhas misturinhas aí na hora de tonalizar os fios. Vou deixar aqui, então. Então, abri um espacinho, um pouquinho aí, né, pra colocar outras coisas. Eu vou colocar óleo, vegetal e coisarada que eu também gosto de utilizar no cabelo. E é isso, galera. O armário ficou assim, então. A primeira prateleira ficou dessa forma. Eu tirei também o óleo da linha Oil Reflections da Vela. Ele tá no finalzinho, tem mais uns 10, 20 ml. Porque eu também vou desapegar dele, já que eu comprei um kit que vai vir ele inteiro. Então, não preciso de dois, né. Aqui ficaram, então, as máscaras nacionais. Aqui ficaram as máscaras importadas. E lá embaixo ficaram as máscaras de quilame, as colorações e tudo mais. Abri um espacinho ali ainda. Tem algumas coisas que estão acabando, né. Algumas máscaras nacionais, como, por exemplo, essa daí no ar. Então, o living tem bastante que tá acabando também. Óleo que tá no finalzinho. Então, acho que vai sim dar pra finalizar alguns produtos e colocar outros aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu tirei. Então, é isso, gente. Esse, então, vai ser o nosso kit de desapego aqui do canal. Eu decidi, então, desapegar do kit Nutri Diamond de Deodora. Que é um tratamento nutritivo que eu gostei bastante do resultado. Mas, confesso que não é o meu preferido da vida. Então, provavelmente, ele vai ficar um pouco obsoleto. Com a exceção do shampoo, né. Que eu utilizo com bastante frequência. Mas, os outros itens, provavelmente, não iria utilizar tanto. Já que eu tô sempre testando o produto pra trazer resenha pro canal. Temos também o condicionador da linha Liso dos Sonhos de Oceve. Que eu gosto também do resultado. Mas, não é o meu preferido de todos que eu tenho. Então, acaba também ficando um pouquinho de lado. Temos aqui o Day After da Soul Power. Que é um finalizador que no meu cabelo não trouxe um resultado muito bom. Que pack Luster Lock da Joico. Que é uma máscara maravilhosa. Então, vai embalagem de 50ml. E eu também decidi colocar o óleo da linha Oil Reflections da Vela, tá. De todos os produtos que eu vou desapegar aqui no canal, esse é o que tem menos quantidade. Porque eu utilizei realmente bastante esse óleo. Ele deve ter uns 15, 20ml. Acho que quem ganhar vai conseguir utilizar direitinho e testar. Pra ver se realmente traz um bom resultado pro cabelo. Além desses produtos aqui, também vamos ter fracionado a máscara Extreme da Hediken. E também a All Soft, né. Vai 60ml de cada uma delas. Pra completar, então, o kit de desapego. Aqui ficaram, então, os produtos que eu vou desapegar pra minha sogra, né. Tem algumas máscaras aqui da Lola Cosmetics. Tem a da Natura, que são máscaras mais antigas. Como tem pouca quantidade, eu não vou desapegar em sorteio no canal. Porque eu, né, não gosto de desapegar em sorteio produtos que estão aí quase terminando. Shampoo e condicionador da linha Meu Liso. O matizador da Salon Line. O condicionador da Balay. E a máscara matizante, né, da Camaleon Color. Que é uma máscara que eu utilizava com mais frequência quando eu tinha o cabelo mais escuro. Agora que eu tô com o cabelo mais claro, eu acabo deixando ela um pouquinho de lado. Então, é só aguardar, gente. Essa semana ainda vai sair o vídeo de lançamento com o sorteio de desapego dos produtos. E eu vou mostrar direitinho pra vocês, então, o resultado final aqui da organização. Meu armário ficou, então, dessa forma, né. Primeira prateleira aqui dos livings, óleos e finalizadores. Segunda prateleira, máscaras nacionais. Máscaras importadas. Máscara de quilão. E alguns tonalizantes, né. Produtos que eu utilizo pra matizar e tonalizar o meu cabelo. E vamos ver quando chegar aí os novos tratamentos, como eu vou me organizar pra botar tudo aqui dentro, né. Porque eu não quero aumentar o espaço aí pra armazenar os produtos. Sendo que tem muita coisa que tá terminando, né. Então, tem muito óleo que vai acabar agora. Living também. Tem máscara de tratamento que tá no finalzinho. Então, não demora muito. Elas já desocupam aqui a prateleira pra abrir espaço pra novos produtos. E é isso, né, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né. Se gostaram, não esqueçam de sair. Se antes avaliar, deixar aquele joinha maroto. Que isso ajuda demais a divulgar o vídeo. Ajuda demais no crescimento do canal. Um super beijo e até a próxima!